Glória a Deus! Senão, a terra é lindo nesse vento 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 Senão, quem está só para mim? A proa do meu barco atorre em mim Eu sei que não estou só a dor Eu não vou ter que amanhã Mas eu não vou ter que amanhã Eu não vou ter que ir Eu não posso chamar Eu não acredito Eu não vou não tragar Só porque está comigo Eu não posso chamar Já o tempo é pra descansar A junta de um prato vai Sim, eu não posso chamar Pede, vem me ajudar Eu não vou ter que amanhã Eu não posso chamar Eu não vou ter que amanhã Mas eu não vou ter que amanhã Eu não vou ter que amanhã Só porque está comigo Eu não posso chamar Já o tempo é pra descansar A junta de um prato vai Sim, eu não posso chamar Eu não vou ter que amanhã Ah, que é esse que a fé do vento vai te obter Que é esse que a fé do vento vai te obter Jesus, que esse nome toda a cima confessará 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 Que é esse que a fé do vento vai te obter O atendido eu não vou alcançar Só porque essa noite eu posso cantar Batei um pé pra descansar Mas vou aqui pra voar Sim, eu posso cantar Mestre, venha me ajudar Eu acredito que eu não vou alcançar Só porque essa noite eu posso cantar Já tenho um pé pra descansar Mas vou aqui pra voar Sim, eu posso cantar Mestre, venha me ajudar Mestre, venha me ajudar Aleluia Aleluia